Bem-vindos ao Snerd, eu sou o Fernando e eu sou o Roberto. Esse vídeo é pra você que gosta de aventura e diversão. Diversão é algo fundamental em nossas vidas e nos proporciona momentos agradáveis com familiares e amigos. Com certeza, e tira aquele estresse do dia a dia, daquela correria que nós temos, né? Então vamos conhecer hoje os 5 maiores parques aquáticos do mundo? Em quinto lugar temos o Beach Park, localizado em Fortaleza, no Porto das Dunas, Brasil. Arrê, Brasilzão! Entre os 5 melhores, hein? Isso aí. O Beach Park está em uma área de 20 mil metros quadrados e em 2015 foi considerado o segundo melhor parque aquático do mundo pela TripAdvisor. O Beach Park foi inaugurado em 1989 e é considerado o maior parque aquático da América Latina. Todo ano esse complexo de piscinas recebe mais de 1 milhão e 700 mil visitantes. São 16 atrações divididas nas categorias Família, Moderada e Adrenalina. Dentre essas atrações está o Insano, uma queda livre de 41 metros que são percorridos em apenas 5 segundos. A velocidade? Nada mais, nada menos que 105 km por hora. Doideira, né? O ingresso para curtir o dia inteiro nesse parque custa R$ 235,00 na bilheteria e R$ 225,00 se comprar pela internet. Crianças de até 1 metro de altura não pagam, mas precisa emitir o ingresso. Já os idosos, gestantes e deficientes pagam meia entrada, ou seja, R$ 117,50. Há bilhetes para mais de um dia e, é claro, sai muito mais barato. O parque possui 4 resorts maravilhosos que vão deixar você na dúvida. Se vai para o parque, você curte o resort. O horário para curtir todas essas atrações é de 11 da manhã às 5 da tarde. Fique ligado, pois o parque não funciona às quartas e quintas. E lente-se, antes de ir ao parque, visite o site para verificar possíveis mudanças. O quarto lugar é ocupado pelo Blizzard Park. Esse parque fica localizado dentro do complexo de parques da Walt Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos. E adivinha só quando esse parque foi aberto? No dia da mentira, de 1995. Em 2016, essas piscinas da Disney receberam mais de 2 milhões de visitantes, que curtiram só as mais de 18 atrações com diversão e muita adrenalina. Dentre essas atrações está a Team Boat Springs, um longo passeio de jangada que possui corredeiras de quase meio quilômetro de comprimento. Imagina só isso! O preço para curtir um dia de diversão nesse parque é um pouco mais de 73 dólares para adulto e 67 dólares para criança. Claro que as acomodações desses parques da Disney não deixam a desejar, não é mesmo? São mais de 10 hotéis que vão dos mais simples e aconchegantes até os mais luxuosos. Você poderá curtir todas as atrações desse mágico parque aquático das 10 da manhã até as 5 da tarde. Mas no verãozão, o parque ficará aberto até as 8 da noite. Aí sim, hein? O terceiro lugar vem com a Austrália, o White Wild Water World, ou em português mais claro, WWWW. Esse parque aquático foi construído em 1982 e de lá pra cá já passou por muitas adaptações. É o maior parque aquático da Austrália e está pronto para te receber. Esse gigantesco complexo de piscinas recebe em média 1 milhão e 90 mil visitantes por ano e possui mais de 18 atrações. Em 2006 foi inaugurado o Tornado, um mega funil que fica de lado e chega a 40 km por hora, fazendo sua adrenalina disparar. E o precinho, hein? O ticket mais em conta custa 79 dólares australianos. E é claro que há outras opções de tickets bem mais caras. Nesse parque você poderá saborear esse delicioso lanche chamado Hunger Buster por 20 dólares. Ou você pode comprar o Hunger Buster 4 Pack por 69 dólares. Esse pacote te dá direito a 4 diferentes lanches. Já é uma economia de 10 dólares. Esse parque não abre o ano todo. Entre os dias 5 de outubro e 15 de novembro, ele só abre de quinta a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Já de 16 de novembro até 26 de dezembro, ele abre todos os dias, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Em segundo lugar está o Cian Park, localizado na Espanha. Por alguns anos, o Cian Park já esteve no topo da lista como o maior parque aquático do mundo. Ele possui mais de 185 mil metros quadrados. Recebe em média 2 milhões de visitantes por ano. São mais de 20 atrações. E por mais que esteja localizado na Espanha, sua temática é tailandesa. Quer saber quanto custa essa brincadeira? Bom, além de ter que viajar até a Espanha, você precisa ir até a ilha de Porto de la Cruz. Depois que chegar lá, o preço dos ingressos são de 38 euros para adultos e 26 euros para crianças. Dentro da ilha, há ônibus próprios do parque e te buscam em diversos pontos espalhados pela ilha. Inclusive, na porta de alguns hotéis. O parque funciona 365 dias por ano e o horário para você curtir é das 10 da manhã até as 5 da tarde. Isso de novembro ao abril. No restante do ano, o parque estende uma horinha a mais e vai até as 6 da tarde. E é claro que o primeiro lugar são dos novos gigantes do mundo, na China. Construído em 2006, o Ximilong Water Park é localizado em Guangzhou, na China e é considerado desde 2013 o maior parque aquático do mundo. Ele possui mais de 400 mil metros quadrados. Recebe em média 2 milhões de visitantes por ano e possui mais de 60 atrações. É para passar muito tempo curtindo, hein? Embora seja considerado o maior parque em extensão isso não significa que é o mais radical. Seu gigantesco tamanho incorpora vários parques temáticos como parques de diversões e zoológicos. Esses foram os 5 maiores parques aquáticos do mundo que selecionamos para vocês. Quem sabe até um dia irei algum deles. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e aquele comentário. Ele é importante para a gente saber se estão fazendo um bom trabalho ou não. E nunca se esqueça, saber nunca é demais. Diversão é algo... Você falou... Vai... Escuta. Do Blizzard Park. Blizzard. 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 Um longo passeio de jangada que possui cadeira de quase meia... Cadeira grande da bichinha. O ingresso mais em conta é de 109 dólares. Se você pagar mais 65 dólares, ou seja, 174 reais mais ou menos... Mais ou menos 174 reais com o dólar de hoje, tá 5 reais. Hunger Buster. Ou você pode comprar um Hunger... Ah, que droga! Você pode pegar esse ônibus. Tanto nisso aqui... É só uma mágica que eu quero. Dentro da ilha, há ônibus próprios dos... Dentro da ilha, há ônibus próprios dos... Dos parques não! E é muito plural. Dentro da ilha, há ônibus do próprio parque. Vai, vai, vai. Dentro da ilha, os ônibus do parque te buscam em... Não consigo falar o pesquinha. E é claro que o primeiro lugar é da cinema. O Chimelon Park. Construído em 2016, é localizado? Construído em 2016... Não sei de novo, falei. Construído em 2016... Não sei não, caralho. Construído em 2016... Descer na estação... Xanxi e Xanong.